Olá, comunidade do canal Paz e Bem, Paz TV 247 e do canal Filosofia e Movimento. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges e a gente está aqui desenvolvendo esses pequenos vídeos sobre filosofia e vida, né? Tendo em vista uma filosofia corpórea e tal. Aí, eu queria conversar com vocês hoje sobre o fenômeno da crença, né? E quando eu falo crença, eu não estou falando apenas de crença religiosa, né? Pode ser qualquer tipo de crença. Então, para começar a abrir essa questão a respeito da crença, eu vou citar um exemplo deste livro aqui, que se chama Cérebro e Crença, do Michael Shermer, né? É porque as pessoas acreditam em coisas estranhas, é o subtítulo do livro. E a primeira coisa que ele diz respeito, assim, a esse fenômeno da crença é o seguinte, olha que interessante. Ele diz assim, imagina que você é um homem primitivo, né? Um ser humano primitivo e ouve um barulho estranho. Esse barulho pode ser um predador, né? Ou pode ser nada, pode ser uma pedra que escorregou com o vento e caiu. Mas ele não sabe nem se é uma pedra que apenas escorregou, né? Balançou ali com o vento e caiu. Ou se é um predador escondido ali no mato, numa moita. Então ele diz assim, o que é mais vantajoso acreditar? Que não é nada, que é só uma pedra? Ou que é um predador? Aí ele vai mostrar aqui nesse livro que do ponto de vista da sobrevivência, é mais vantajoso acreditar que é um predador. Porque se for uma pedra, não vai fazer diferença nenhuma, né? Se ele acredita que é um predador e é uma pedra, não vai fazer diferença nenhuma. Ele vai mudar de rumo, mas ok. Agora, se ele prefere acreditar que é só uma pedra e é um predador, isso pode significar o fim da vida desse nosso antepassado primitivo. Você não viu ser um predador, você não sabe ser um predador, você não chegou lá, então veio a hipótese, a possibilidade, você acredita nessa possibilidade e age conforme isso. Então, a crença vem disso, né? Você acredita em algo que pode ser ou pode não ser. Aí ele vai dizer que é deste fenômeno que a gente vive no mundo, que é esse mundo da imaginação, é esse mundo da hipótese, é esse mundo do que pode ser a realidade, não necessariamente ou não apenas do que ela realmente apresenta, né? A gente habita esse mundo do que pode ser o tempo todo e age conforme esse pode ser, mesmo que não seja. Então, esse é o fenômeno da crença, como ele fundamenta aqui nessa situação exemplar, né? Uma situação exemplar que ele diz aqui pra gente, bem didática, pra entender esse fenômeno. Quanto que a gente precisa pressupor algo na realidade, tantas vezes, pra poder lidar com ela, tomar decisões, fazer coisas, seguir um rumo ou outro rumo, se colocar de um modo ou de outro, né? Essas hipóteses nas quais a gente acredita, porque elas não estão confirmadas, né? Então, a crença nem sempre ela é alienante, a crença, às vezes, ela é uma hipótese que me possibilita lidar de algum modo com a realidade, né? A realidade me lança sinais, né? Eu tenho que interpretar, então tem uma conexão, um jogo aí com a realidade. Só que, às vezes, a gente tem hipóteses, essas hipóteses ficam tão sólidas que a gente não coloca mais essas hipóteses em teste com relação à realidade. Será que é mesmo o leão? Por exemplo, se eu conseguir fugir daquela situação ali do mato, teve um barulho, não sei se é pedra, não sei se é o predador. Suponho que é um predador, subo numa colina, por exemplo. Na colina eu posso dar um tempo e olhar lá embaixo pra ver. Será que era o leão mesmo que tava lá? Será que é uma... O que aconteceu? Ah, não, foi uma pedra que rolou ali da ribanceira. Então, a minha crença entra, né? Eu ponho ela em xeque, eu ponho ela na relação com a realidade pra ver se ela se sustenta ou não, né? Aquilo que eu acredito. O problema é quando aquilo que eu acredito ganha uma estabilidade tal no imaginário que ela não interage mais com as possibilidades da realidade, né? E aí a gente fica fechado naquele sistema de crenças sem dar esse tempo sobre a colina pra observar a realidade, as forças do ambiente, as forças que estão agindo de fato no ambiente, no mundo em que eu estou vivendo. Aí, nesse caso, a crença se transforma em alienação. A pessoa fica alienada da realidade, fica fora da realidade. Bom, então é isso, gente. Olha, vocês sabem que eu gosto quando vocês fazem comentários, né? Então, por favor, façam comentários. A gente continua discutindo aqui. Bom, aí a Nilda Ribeiro, né? No vídeo anterior, ela faz um comentário da importância de resgatar a condição da história filial, né? Olha só, Nilda, do ponto de vista aqui da teoria que a gente trabalha, não se trata de uma questão metafísica, tratar a questão filial, né? Não é que existe uma família arquetípica e a gente se lidar com essa família, né? Repor erro, corrigir problemas da falta que as famílias reais têm com relação a uma família arquetípica. Quando a gente fala em retomar a memória filial, né? No nosso contexto aqui, só isso, né? Nosso contexto teórico, é porque a família é o primeiro ambiente na qual aquele corpo se adapta, para o qual o nosso corpo se adapta. E por isso que esse primeiro ambiente familiar, ele é muito importante, independente se ele corresponde ou não ao modelo de família que determinado mundo diz que deve ser a única família possível, né? Então, resgatar essa memória primeira, né? Da infância, do desenvolvimento, é resgatar a memória de como que o corpo fez, precisou fazer, para crescer, para evoluir, para sobreviver naquele ambiente. Que especialidades que a gente criou, que limitações que a gente criou, tendo sido adaptados naquele ambiente inicial. Então, não é no sentido de uma família metafísica ou de papéis parentais metafísicos que a gente trabalha. Mas considerando essas relações filiais, né? Ou relações de parentesco, ou relações de família, como o primeiro ambiente no qual a gente desenvolve processos adaptativos. Tá bom, gente? Então, olha só, adoro quando vocês comentam. Por favor, comentem mais. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais essa teoria com a qual o trabalho que eu estou apresentando para vocês, vejam, coloquem na barra do Google escoladatenda.com ou tendafilosofia.plataformaiad.com Tá bem, gente? Então, combinamos que nossos vídeos seriam curtinhos. Visitem o canal Filosofia em Movimento, vejam os projetos que a gente tem lá. Escoladatenda no Instagram. E façam os cursos, que vocês vão gostar muito. Tá bem? E venham para a nossa rede. Bem-vindos à nossa rede. Tchau, até semana que vem.